Vamos descer juntos e vai ficar tudo bem. Você pode fazer isso. Vai! Vamos, vamos. Anda. Sai da frente. Sai da frente. Você pegou, cara. Vamos. Segue o caminho. Onde? Está ali. Onde está? A frente. Ajuda ele. Vem. Entra aqui. Vai. Vem. Estamos dentro. Vai. Klein, onde está o cabreira? Cadê o capitão? Vai, fala. Você ouviu? Vamos, fala comigo, cara. Ele morreu.